Às 15h estaremos com o ministro Garibaldi para discutir o PL 250 de nossa autoria, que trata da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Claro que um já está votado, entrou em vigor em outubro, na área privada, mas na área pública não está votado, não está regulamentado, depende ainda de aprovação. Por isso estaremos lá com o ministro. E aproveitarei para passar em mais uma conferência nacional de combate ao preconceito e ao racismo, organizado pela CEPIR. E aproveito o momento para agradecer à presidenta Dilma, que esteve ontem na conferência e deu um destaque especial ao Estatuto da Igualdade Racial, projeto de nossa autoria, que essa Casa aprovou por unanimidade e que eu tive também o prazer de relatar, e lá foi muito debatido, a política de cotas na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Educação. Agradeço àqueles que também lá, naquele evento, lembraram a importância da lei de nossa autoria, que diz que a injúria, quando se refere a outro, de forma preconceituosa, também é crime inafiançável e não prescreve. Meu carinho ao CAO, já que eu fui relator da lei da autoria dele, que também regulamenta essa questão. E escrevi com ele, com a Benedita, com o Edmilson, com o Domingo Leonel e João Herman, o capítulo que trata do artigo 40, que garante a terra dos quilombolas, e foi com eles também que eu estive na África do Sul, exigindo a libertação do Mandela. Agradeço aqui aos familiares do grande Abdias do Nascimento, que lembraram no evento, lá com os companheiros, de uma poesia que fiz, Abdias, quando ele completou 90 anos, Abdias, um homem à frente do seu tempo. Por fim, Sra. Presidenta, eu termino aqui lembrando da importância desse evento organizado pela CEPIR e que contou ontem na abertura com a presença da Presidenta Dilma, que discorreu sobre o tema com muita competência, inclusive destacando a importância das políticas públicas a partir do Estatuto da Igualdade Racial. Era isso, obrigado, Presidenta.